Olá pessoal, vamos conversar hoje um pouco sobre o intestino faríngeo. Bem, após o dobramento embrionário, forma-se a partir do teto do saco vitelino secundário ou definitivo, a região do intestino primitivo. Tenho aqui para mostrar para vocês nesse modelo o intestino primitivo. Ele é dividido em três partes. Numa primeira parte é o chamado intestino anterior, que vai vir dessa região daqui até aqui aproximadamente, a região onde nós vamos ter o brotamento que no futuro vai dar origem ao fígado. Desse brotamento para frente, formando uma alça, nós temos o intestino médio e daqui para frente o intestino posterior. O intestino posterior junto com o intestino médio vão dar origem ao intestino grosso e ao intestino delgado. O intestino anterior, por sua vez, vai dar origem à parte do dodeno, vai dar origem ao estômago e ao esôfago. E antes dele, nós temos a região denominada intestino faríngeo, que no futuro vai dar origem a uma série de estruturas que eu vou passar a demonstrar para vocês. Então, aqui nós temos uma representação externa desse intestino faríngeo. Nós podemos ver que ele é subdividido numa série de bolsas, denominadas bolsas faríngeas ou bolsas branquiais. E ele vai ser delimitado posteriormente com essa região indicada em laranja, que no futuro vai dar origem ao esôfago. No contato entre o esôfago e o intestino faríngeo, nós temos esse brotamento aqui, que é o brotamento tráqueo-pulmonar, que no futuro vai dar origem ao sistema respiratório. Se nós olharmos, nós temos, então, bolsas divididas em pares. Então, primeiro par de bolsas faríngeas, segundo par de bolsas, terceiro par, quarto par. Nós temos, na realidade, seis, mas a quinta e a sexta bolsa na espécie humana são vestigiais. Em outras espécies isso não acontece. Então, nos peixes estão presentes as seis bolsas e lá nós chamamos, inclusive, de bolsas branquiais. No futuro elas vão dar origem, entre outras coisas, às brancas desses animais. Na região inferior, então essa aqui é uma vista inferior ventral, nós temos a presença desse brotamento aqui, que no futuro vai dar origem ao esôfago. E à frente dele, essa abertura, que é a abertura da antiga placa pré-oral, que depois se transformou em membrana bucofaringe e que, ao se romper, deu origem à abertura anterior do intestino, o chamado estomodeu. Se nós olharmos entre cada bolsa, nós temos um espaço. Esse espaço é chamado de sulco faríngeo. E, por dentro de cada espaço desse, nós temos uma abertura, que é o chamado fenda faríngea. Então, é um sulco e uma fenda, um sulco e uma fenda, e assim sucessivamente. Estruturas vão se diferenciar a partir da região do primeiro sulco, que no futuro vai dar origem à região do pavilhão auditivo externo. E, na confluência dele com a primeira fenda que estaria aqui, vai dar origem à membrana timpânica. Aqui, nós temos o segundo sulco, o terceiro sulco, que vão, ao final, desaparecer, não dando origem a nenhuma estrutura definitiva do ser humano. Entretanto, as fendas aqui, posteriores, vão dar origem a uma série de estruturas que eu vou demonstrar para vocês, posteriormente, em outro modelo. O que eu gostaria de mostrar agora é uma diferenciação dessa estrutura a partir de algumas semanas. Nós temos, então, que se formou, a partir dessa estrutura, as cartilagens da laringe, aqui presente, se diferenciando, a tireoide, que nós tínhamos o brotamento lá e que agora está maior. Ao lado dela, nós temos as paratireoides superiores e paratireoides inferiores, que, no momento, estão associadas ao timo, que está descendo para a região do peito. Aqui, nós temos o esôfago, aqui, posteriormente, e o início de diferenciação do sistema respiratório, a partir daquele brotamento respiratório, o tráqueo pulmonar, que eu conversei com vocês. Bem, era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Até a próxima, pessoal!